Voltar a partir da próxima semana, depois de quase oito meses parado, o setor deve retomar as atividades aos poucos na próxima sexta-feira. Conseguimos chegar num acordo relativo ao início da flexibilização, né? Já temos um horizonte, podemos a partir de agora, e o decreto deve ser informado na próxima semana, até o dia 5, né? Ele ficou acordado que até o dia 5 ele vai lançar o decreto, né? Mas nós temos avanços e a gente está muito feliz, hoje é uma data importante para quem trabalha com show e com evento, porque há de novo a esperança em voltar a trabalhar. Diante do quadro de epidemiologia que está sob controle, crescimentozinho de óbitos, mas tudo estável, pressão de hospitalar, novos casos, Dentro desse quadro de estabilidade, nós resolvemos não abrir, mas flexibilizar auditórios e teatros com sua capacidade de 50% para eventos corporativos e artísticos, eventos com até cinco músicos, né? E além disso, a gente pode também liberar, desde que apresentar da Centro de Missão de Saúde, um layout para arenas abertas e semiabertas. A partir da próxima semana, a partir da sexta-feira que vem, você já pode ter essa flexibilização. E vamos aos números da Covid-19 na Paraíba, porque...